Ok, a Sueli se aventurando dentro do mar. E olha as ondas que vem aí, ela não tem medo. Dá um pulinho, Sueli. Olha, um dor. Aí, pulou! Pulou! Aê! Tá vendo, crianças, como a sua mãe não tem medo da água? Sueli não tem medo da água, não. Olha, mais um, Sueli, vai. Aí, pulou muito alto. Vem outra aí. Essa foi fraquinha, essa não deu, né? Essa você faz assim, Sueli, ó. Aí! Ok. Um, dois e... Aí! Essa foi boa! Mais uma. Essa, fraquinha. Aí, olha! Boa!